Desde muita grana encontrada até uma coisa estranha filmada Estranho Espírito Aparece no Vaticano Esses são 5 Casos Misteriosos Ei, talasqueira, salve galera, eu tô aqui com a Mia hoje Se inscreve aí no canal e ative as notificações, beleza? Se inscreve aí, dá aquela força aí mesmo 5 segundinhas pra se inscrever 1, 2, 3, 4, 5, ae Mia, ae Mia E é isso galera, bora pro vídeo, que é nóis Número 5 Estranha Sombra no Vaticano É uma tradição antiga em que todo domingo de Páscoa os sinos tocam no Vaticano É um evento bem grande que atrai milhares de pessoas Mais um certo dia, assim que os sinos tocaram Apareceu algo que não deveria estar lá Algo que surpreendeu muita gente E várias pessoas começaram a acreditar que era algo sobrenatural Preste muita atenção na seguinte evidência E agora mamãe? E agora? Vou passar alguém Às vezes Mãe A Mãe Mãe Uma estranha sombra apareceu parada em frente aos sinos, o vídeo chegou a circular em várias redes sociais inclusive em jornais, mas será que realmente se trata de algo verdadeiro? Aparenta ser uma figura maligna escura que apareceu ali, e aí você acredita que se trate de uma aparição sobrenatural real? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Número 4 A Criatura Estranha Este seguinte caso foi gravado durante uma reforma de um imóvel. Muitos dizem que se trata de um vídeo real e já outros dizem que se trata de uma montagem. O vídeo foi gravado pela câmera de segurança do local. Preste muita atenção na evidência porque se trata de um caso bem estranho. Preste atenção que uma estranha criatura ou ET passa pela porta, na sequência misteriosamente ela vai desaparecendo. Repare que aparece até a sombra da suposta criatura. Eu aproximei o zoom aqui para vocês verem melhor. Ela vem andando tranquilamente e em seguida aparentemente aumenta a velocidade e desaparece. Um vídeo real ou não, como sempre, você decide. Número 3 Por mais que tenha passado muitos anos desde que Pablo se foi, ele ainda continua sendo notícia. Durante sua vida, Pablo Escobar teve mais de 100 casas. O sobrinho de Pablo Escobar mora em uma dessas casas e aconteceu algo bem estranho com ele. Primeiro, ele encontrou uma caneta de ouro que era de Pablo Escobar que ele usava para assinar seus documentos. Depois disso, ele começou a ver espíritos na casa que conversavam com ele. Ele comentou que os espíritos disseram que atrás dessa parede que vocês estão vendo tinha algo que ele precisava ver. E ao quebrar a parede sentiu um forte cheiro de mofo. Depois que ele terminou de quebrar a parede, conseguiu entrar e encontrou 18 milhões de dólares que estavam escondidos aí por mais de 30 anos. Acredita-se que quase toda casa que Pablo tinha, ele escondia dinheiro. Não foi a primeira vez que encontraram dinheiro em uma de suas propriedades. Também encontraram vários pertences de Pablo, como toca-fitas antigos, máquinas de escrever e documentos. E aí você acredita nessa impressionante história? Segundo o sobrinho, o dinheiro estava com um ovo e não dá para ser usado. E aí você acredita que os espíritos podem se comunicar com a gente? Número 2 Não foi convidado. Esse seguinte caso surpreendeu a todos que estavam presentes em uma festa de aniversário. O vídeo foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. Acredita-se que alguma força sobrenatural estava presente nesse aniversário. Preste atenção e não perca nenhum detalhe. O vídeo foi compartilhado em uma festa de aniversário. Preste atenção que as velas são apagadas de cima para baixo, mas sozinhas. Algo assoprou as velas e não foi a aniversariante. A cara dela já diz tudo, ficou bem assustada com o que aconteceu. Em seguida ela apaga as únicas velas que estavam restando. Outras pessoas ainda comentaram, mas quem será que apagou a vela? Será que é alguém que não foi convidado? Muitos acreditam que algum espírito estava ali. Muitos dizem que não pode ser um espírito ruim, mas algo estava ali e assoprou as velas. E aí você que está assistindo, o que acha desse estranho caso? Número 1 O apartamento assombrado. Esse é um caso misterioso que muita gente acredita que se trate de um poltergeist. São fenômenos sobrenaturais que acontecem em um apartamento localizado na Holanda. O que é isso? Repare que aqui um lustre se mexe sozinho. Em seguida a luz da cozinha apaga do nada. E a dona afirma que estava sozinha em seu apartamento nesse dia. Repare que a luz da cozinha está sendo ligada e apagada várias vezes. Mas quando a dona chega lá, não tem ninguém. Ela também contou que não sabe mais o que fazer porque esse fenômeno vem acontecendo há vários dias. De repente um estranho vulto começa a olhar para ela. Assustada, acabou até desligando a câmera do celular. E aí você já havia visto algo parecido. Aparentemente um caso real. E é isso aí galera, chegou aquela hora de você que está assistindo, dá aquela força para o canal. Então se inscreve no canal, tá bom? E deixa o like. Mas se inscreve mesmo e dá aquela força aí. Você não tem noção de como a sua inscrição ajuda o canal. Então fortalece aí, beleza? Teodoro, fala para o pessoal Teodoro. Dá aquela força para o canal e se inscrever no canal. É, para o canal crescer, senão não vai crescer Teodoro. Pede para eles. E é isso aí galera, espero que vocês realmente tenham curtido este vídeo. O Teodoro está aqui e veio falar para vocês, para vocês estarem ajudando o canal, tá? Se vocês quiserem compartilhar aí com um familiar, um amigo. Fala, ó meu, tem um canal muito louco. Assiste esse vídeo. Assiste esse vídeo que eu acho que você é um tanga frouxa. E é isso aí galera, ó. Vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram. Beleza? Mas não Teodoro. Espero que Deus abençoe a família de vocês. E aguardo vocês aqui no próximo vídeo, hein? Que que foi? Quer tocar? Aê, mano. Ele quer tocar, galera. É isso aí. Outra vez? Tá bom. Tá bom. Um beijinho então. Uhou. E é isso aí galera. Se inscrevam no canal, rapaz. Eu vou deixar aquele grande vídeo. Braço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho